Olá pessoal, agora o Dicas de Pesca sem seu próprio aplicativo. Vou deixar aqui a descrição do vídeo onde você pode baixar e ter o seu próprio aplicativo para você tirar suas dúvidas direto para uma pescaria ou na praia, algum lugar e se você quiser também acompanhar nossos vídeos, álbuns e fotos. Acompanhe a dica aí que eu vou passar para vocês, ok? Você vai colocar na sua barra de busca app.vc barra dicas e pescas, vai dar o enter, vai cair na página onde você deve fazer o download, tá? Você vai baixar, vai clicar aqui no baixar, ou aqui, vai aparecer aí, ó, essa tela, né? Se você tiver um programinha que é o QR Code, é só tirar a foto da imagem aqui, que aí você já vai selecionar. Ou então, tem os modos como instalar, tá? No iOS, você segue esses quatro itens. No Android também, ó, o Android, tá? Sempre se ligar nessa barra de download aqui de segurança, habilitar ela. No Firefox aí, no seu iPhone, também aqui, ó, do seu iPhone também, tá? E é muito simples, muito fácil mesmo, tá? E você vai ter acesso ao nosso álbum de fotos, né? Onde eu posto todas as fotos de pescarias, né? E as mais inusitadas. No Facebook, você pode entrar na nossa página do Facebook, curtir a nossa página, ver o que tá, todas as postagens que a gente coloca, tá? Pra você ver tudo, inclusive os nossos vídeos também do YouTube, tá? E outros vídeos também do pessoal, também muito legal. Você também pode ir diretamente pra nossa página do YouTube, tá? Nosso canal do YouTube, onde você pode ver todos os nossos uploads, né? Então, tudo que a gente colocar no YouTube vai pra cá. Então, tudo que é novidade, vai estar sempre atualizando lá pra vocês, ok? E se inscrevam também no canal, tá, gente? E as informações, tá? Então, vai ter dicas, vai ter algumas coisas que eu vou colocando, informações, ok? Então, fica essa dica aí pra vocês aí, pra baixarem aí o seu app do Dicas e Pescas, ok? Então, fica mais essa dica pra vocês aí. Baixem aí o seu aplicativo, que na hora que vocês precisarem, que tiver uma dúvida, sempre vocês vão ter lá no local, ok? Fácil, né, gente? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essa dica aí pro pessoal aí, pro pessoal começar a baixar o aplicativo aí, e ter mais esse acesso aí, fácil e rápido, direto na sua mão, ok? Um abraço, tchau, tchau.